patosjá.com.br, notícias de Patos e região, o seu portal de informações. A avaliação que nós fazemos, ela é muito positiva, até porque a nossa inflação, que é a de fevereiro, a gente negocia em março com ela, foi 1,81, nós conseguimos negociar 3%, aí se observa que tivemos um ganho real. E conseguimos manter várias causas que já tínhamos na convenção coletiva, que se tivéssemos tirado seria um retrocesso, mas conseguimos manter, por exemplo, a hora extra, conseguimos manter com 80%, o trabalho nos feriados, pagamento em dobro na folha de pagamento mês, não pode ir para a compensação de horas, e o banco de horas conseguimos manter para a compensação em 180 dias, eu acredito que foi bom. Por que o sindicato aceitou negociar esse pagamento retroativo em 4 parcelas? Olha, na verdade, o sindicato patronal propôs em pagar em 3 parcelas essas diferenças, mas a gente negocia não só pensando no presente, mas no futuro. Eu tenho o entendimento que por causa de um centavo a mais no salário, o empregado pode perder o abono de família ou pode vir pagar imposto de renda. Então, enquanto mais parcelas nós conseguíssemos dividir, seria melhor para o trabalhador, mas conseguimos negociar em 4. Outras questões ficaram defendidas também, como o horário de Natal, como os feriados, né? Exato, o horário de Natal ficou negociado, nós acreditamos que foi uma negociação boa, porque deveremos começar a fazer horário de Natal a partir do dia 15 de dezembro, né? E vai até o dia 24, e no dia 24, fechando os estabelecimentos às 16 horas. De mais de 10 anos para cá é o primeiro ano em que os trabalhadores poderão estar com sua família a partir das 16 horas. Notícias de Patos e Região, o seu portal de informações.